Dia dos Pais está chegando e você vai vir aqui no Rancho's Grill que tem acessórios muito legais pra você presentear o seu pai. Tem os copos, tem as taças, tem as grelhas, esse grill giratório, tem também esse suporte de inox, é uma novidade aqui da Rancho's Grill. Quadros com LED, tem também os kits churrascos, tem essa novidade que é o acendedor elétrico pra sua churrasqueira. Para com aquele negócio de ficar inventando moda pra acender sua churrasqueira, que você vai encontrar com qualidade. Tem o kit pizza pra churrasqueira, tem também esse grill que é muito legal, elétrico, com motor embutido, que é fantástico. Sem contar as coifas sob medidas pra cozinha. Rancho's Grill, Avenida Saudade 1624, 3009-1335. Aproveita, Dia dos Pais é aqui.